Ao grande companheiro, gaúcho como brisola, honra de nossa bancada, deputado Giovanni Scherini. Senhor presidente, deputado André Figueiredo, nosso ministro Manuel Dias, nosso senador da educação Cristóvão Buarque, nosso Vira da Cunha, candidato ao nosso governo do estado do Rio Grande do Sul, senador Eduardo Suplicy, senadora Ana Mélia, Lemos, deputados, deputadas. Para nós, do PDT, é muito fácil falar de Leonel Brizola. E é emocionante, porque ontem, aqui nessa tribuna, eu falei dos 10 anos sem Brizola. E meu pai estava assistindo a televisão e me ligou chorando. E me disse, eu me orgulho de ti. Porque eu nasci nesse partido. A minha bisavó era gitulista. A minha avó, que em família italiana, a nona é que manda, era brisolista. E meu pai, brisolista. Então nós carregamos as qualidades e os defeitos. Não temos só qualidades. É claro que, nesta hora, o homem Leonel Brizola, nós conclamamos as suas qualidades. Mas o ser humano, no seu dia a dia, tem muitos defeitos. E, certamente, aqui, nesse plenário, a grande maioria está admirando as qualidades do nosso líder. E, para nós, é um orgulho muito grande nós sermos André Figueiredo deste partido. De carregar essa bandeira, até quando morreu o Leonel Brizola, e entrava o caixão no Palácio Piratini, cantando a música Querencia Amada, alguém já dizia, morreu o trabalhismo. Enterrou-se o trabalhismo, o PDT, morreu junto com o Brizola. Mas nós somos resistentes. Nós temos histórias. Histórias de horas boas e de horas ruins. E a gente fica ali carregando esta bandeira. Leonel Brizola é uma bandeira, é um orgulho do povo brasileiro. Me lembro que, em uma ocasião, o Manuel Dias, você que conviveu tanto com o Leonel Brizola, eu liguei no dia do aniversário dele para parabenizar. E ele me disse, estou aqui pensando pelo povo brasileiro. E era o que ele mais fazia, pensar, estudar, escrever, projetar como engenheiro. Mas ele teve uma grande característica que foi daí que o meu pai se inspirou para me mandar para a escola agrícola. Porque ele saiu com 14 anos de carazinho e foi estudar na escola agrícola de Viamão. E lá ele criou um dos sistemas educacionais mais interessantes para os filhos de agricultores que saíam a 300, 400 quilômetros de casa para estudar. Criou os ranchos da ETA, que até hoje estão lá. Onde os alunos se reuniam e se uniam para viver de forma comunitária. Leonel Brizola criou o rancho São Jerônimo, lá na ETA, em Viamão. Então tem muitas passagens, muitas histórias. E que nós, nesse momento, de forma emocional, gostaríamos de poder contar. Como, por exemplo, eu quando tinha 9 anos de idade, passava a capinadeira no meio do milho, isso está na minha história, em cima do cavalo bai e o pai atrás, no rabo do arado. E ele me dizia assim, Filho, o cavalo cansava, parava, Cristóvão, e dizia, Filho, dá um discurso igual ao do Brizola. E eu falava, porque ele admirava demais aquela rede da legalidade, escutava todo dia. E aí eu falava, e um dia disse, Pai, mas não tem ninguém para aplaudir. Ele disse, eu e os pés de milho. Vamos aplaudir. Então, é realmente emocionante nós recebermos aqui, sim, deputado André Figueiredo, para encerrar, tantas homenagens a esse homem, e que há poucos dias lá em São Borja, na terra do meu prefeito, Farelo Almeida, nós fizemos uma homenagem, lançando a nossa campanha, Vila da Cunha, governador, Lazer Martins, candidato ao Senado, a nossa convenção, 2.500 trabalhistas, pedetistas, lá estivemos, para fazer a nossa homenagem, da educação, da saúde, dos sonhos, da realização, das utopias, que era a marca também de Leonardo Brizola, porque ninguém vive sem utopia. Nós levantamos de manhã cedo, porque as utopias são as nossas causas, e nós temos que ter causas nessa vida. E Leonel Brizola morreu, levando algumas causas, mas outras nós vamos continuar, que é a educação, querido senador que está a um borde. Meu abraço, Leonel Brizola. E aí E aí